Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como prevenir o câncer de boca? Prática de queimadas é coibida pelo Ibama. Ministérios públicos realizam campanha de combate à corrupção, a profissão de administrador, língua brasileira diz sinais e a inclusão de pessoas surdas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao tabagismo. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje do Nazaré Notícias começa falando de saúde e segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 14 mil novos casos de câncer de boca são registrados por ano no Brasil. E segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% das mortes são causadas pelo consumo de tabaco ou álcool. Confira na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje mais informações sobre a doença e a importância da prevenção. O câncer de boca é uma doença silenciosa, que pode ser evitada com os cuidados que a pessoa tem com a própria saúde. É preciso consultar o dentista regularmente para prevenir o agravamento de eventuais lesões. O diagnóstico precoce, assim como na maioria das doenças, é fundamental para o tratamento eficaz. Em casos avançados, o câncer pode atingir a estrutura óssea e a pessoa pode até perder parte da boca. Quando o paciente está com câncer muito avançado, muito invasivo, é necessário, às vezes, fazer uma recepção das áreas ósseas onde o câncer está envolvido. Então, faz-se a remoção do câncer com uma margem de segurança para que evite, assim, o paciente ter uma outra lesão cancerígena, no caso, mais uma invasão cancerígena. Obviamente, o paciente depois é reabilitado para que, assim, ele tenha uma melhor qualidade de vida. Para prevenir, é preciso ir sempre ao dentista, manter a higiene bucal e evitar alguns hábitos. O câncer de boca, ele pode ter os fatores genéticos, ou seja, os fatores predisponentes genéticos, os fatores que envolvem o meio, no caso, pessoas que têm muita exposição ao sol e pessoas que têm uns hábitos como etilismo e tabagismo. Se a pessoa tem uma predisposição genética, no caso, ou seja, a família já apresenta alguns casos de câncer, então, é praticamente necessário que o paciente evite ficar em exposição solar ou, se tiver que fazer, que tenha os devidos cuidados, os de protetor solar, protetor labial, e evitar fumar ou beber. Úrsula vai ao dentista regularmente, pelo menos a cada três meses, para cuidar da saúde bucal. Eu me preocupo muito em fazer higiene, justamente por causa disso, porque o câncer é uma doença silenciosa. Então, por causa disso, eu me preocupo bastante. Eu sempre estou escovando os dentes depois das refeições e usando o fio dental. E no dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Tabaco. Em referência à data, acontece no próximo domingo a programação de combate ao tabagismo na Praça da República, aqui em Belém, de 8 da manhã até o meio-dia. O evento contará com palestras, trocas de experiências, atividades físicas e atividades educativas. A ação é para orientar a população sobre os riscos do tabagismo e esclarecer sobre a nova legislação antifumo. E o tabagismo também é considerado o maior responsável por mortes relacionadas a doenças crônicas. É também considerada a terceira maior causa de morte evitável no mundo. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a médica Fátima, do Centro de Referência e Abordagem de Tratamento ao Fumante. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. E além do dia 29, que é o Dia Nacional de Combate ao Tabaco, vai acontecer também aqui em Belém amanhã uma programação que é organizada pelo Centro de Referência e Abordagem ao Tratamento do Fumante. Nós estamos recebendo a médica pneumologista Fátima Rawat, que é coordenadora do centro. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa programação de amanhã que vai acontecer, que também é educativa e informativa. Eu que agradeço a oportunidade e realmente o centro, todas essas dias que tem ações pontuais, desenvolve uma ação para poder esclarecer ao povo os perigos realmente advindos do tabaco. Então, essa programação de amanhã, nós vamos fazer em frente ao centro. Então, nós vamos fazer as cabanas mostrando como é que é o paciente que é fumante, como é que termina, como é que são as etapas que ele passa e o paciente é a pessoa que não fuma. Então, ele pode em qualquer momento escolher de passar daquela fase para a outra. Vamos ter também realmente ações educativas para a fretagem, vamos ter medição da monóxido de carbono, os fumantes, vamos ter testes de nicotina e assim, as orientações diretas para eles. e vamos levar o que aparecer também. Eles vão dar depoimento, receber seus certificados. Então, acontece amanhã em Belém essa programação, que é da Secretaria Estadual de Saúde, do Centro de Referência, e a programação no próximo domingo, que também é integrada com todas as instituições de saúde do estado. Aí essa programação do centro fica também ligada à primeira regional, está participando o apoio, né? Nós temos também a Coordenação Estadual do Tabagismo e a Sociedade de Pneumologia do Pará. Certo. Agora, eu queria que a senhora falasse como é que funciona o tratamento, como é que funciona o contato do fumante com o centro. Deve ser direcionado por alguma unidade de saúde ou pode ir direto lá? Como é que funciona esse tratamento? É, esse contato, ele é chamado no sistema de saúde como porta aberta, em que não precisa de encaminhamento, não precisa de nenhuma burocracia. Ele simplesmente pode ser encaminhado por algum médico, ele pede, ou por qualquer profissional de saúde, assim como também ele pode passar na porta, e algum amigo falar, ele vem a algum lugar e procurar atendimento. Vai ser a mesma coisa. Vamos atender do mesmo jeito, ele faz o acolhimento, e daí ele vai participar das diferentes atividades do centro. Inclusive, eles não ficam só no tratamento medicamentoso. Ele tem o tratamento psicológico e também as atividades preventivas. Como foi falado há pouco, o câncer de boca, como é muito frequente no tabaco, então eles fazem o exame preventivo do câncer de boca. Então, nós temos na equipe multiprofissional, nós temos a odontóloga, tem uma fisioterapeuta, temos o enfermeiro, o médico, o psicólogo, então ele faz um tratamento assim, multiprofissional, completo. Agora, doutora, existem níveis de dependência, pessoas que são menos ou que são mais dependentes que outras? Isso, quando eles são acolhidos, eles fazem o teste e a avaliação de quanto é esse grau de dependência. Porque, lógico, quanto maior o grau, você vai ter mais dificuldade para ele conseguir a abstinência. Por causa da síndrome e da abstinência, que ele vai ter alguns sintomas e que se não for trabalhado antes, a gente pode ter uma profissional, uma recaída. E como é que funciona? A pessoa frequenta o centro uma vez por mês? Qual é a periodicidade? Como funciona o tratamento? O tratamento é bem simples. Nós fazemos a terapia comportamental, em que é durante um mês, quatro semanas. Ele escolhe um dia, se ele preferir segunda, se ele preferir terça. Aí é matriculado, feito adesão no grupo. E ele participa com essa mudança comportamental. E junto a essas, faz as outras atividades, entendeu? De acordo com a necessidade dele. A gente já recebeu uma pergunta do Floriano Santos, de Salinas. Ele quer saber onde ele pode encontrar o serviço do centro. Existe nas outras cidades ou só aqui em Belém mesmo? Alguns municípios também estão trabalhando com tratamento. Eu não tenho certeza, me parece que Salinas ainda não. É, de verdade, eles são capacitados, profissionais, mas tem algumas outras coisas que dificultam o funcionamento. Mas, gente, pode procurar o centro, nós atendemos de qualquer lugar. Ou então, ligar para a coordenação, o 4666-4294. Coordenação do tabagismo e ter a informação. Se tem em Salinas e onde é mais próximo. Agora, doutora, além do câncer de boca, existem outras doenças. Quais são os outros danos à saúde que o tabagismo causa? Nós já estamos funcionando há uns 10 anos e realmente a gente tem a prática na vista, né? Parece que nunca escapa, entendeu? Então, você vê lá, nós já vimos vários cânceres de laringe, cânceres de pulmão, cânceres de mama, principalmente nas mulheres. E também, não só os cânceres, mas tem as doenças crônicas, como enfisema pulmonar, sequelas de AVC, de infarto. A Sandra, aqui de Belém, ela ligou e quer saber também, como é que ela pode detectar os primeiros sintomas de um câncer de boca, por exemplo? O que ela deve observar? É, os primeiros sintomas, às vezes, nem aparecem. Quando vai acontecer, já são vários, né? Então, ela pode ter dor, um pequeno ferimento que não cicatriza, ou um carocinho que está empatando, às vezes elas usam prótese, então, isso atrapalha um pouco. O melhor é sempre, pelo menos anualmente, fazer um exame de boca preventivo. Agora, existem algumas coisas que as pessoas falam em relação a parar de fumar, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem que, quando se para de fumar, começa a se engordar. Existe mesmo, ou isso é mito, doutora? É, aí tem vários fatores que colaboram com isso. À medida que ele para de fumar, as papilas gustativas ficam mais aguçadas. Então, ele começa a sentir o sabor dos alimentos, que há muito tempo ele não sentia. Então, ele pega uma comidinha gostosa e tem que comer mais. Então, a nicotina acaba atrapalhando o paladar. Sim, é isso, ela trabalha o paladar, inclusive dentro do cigarro, você encontra substâncias também que são anorexígenas. Aí ele pega na hora, está com fome, mas pega um cigarro, um cafezinho, e aí isso inibe, ele fica a saciedade e ele não come. Aí depois, não tem mais isso, ele começa a comer muito. Mas aí nós orientamos que ele faça essa transformação, tirar uma coisa prazerosa para outra, menos calórica. Então, comer mais verduras, praticar uma atividade física, entendeu? As frutas, ele tem também uma educação nutricional. Agora, o Carlos, aqui de Belém, ele quer saber o que significa ser fumante passivo, que ele ouve falar. O fumante passivo é aquele que não fuma, mas sofre os mesmos problemas relacionados ao fumante. Ou seja, ele inala a fumaça que não é dele. E essa fumaça é que é a fumaça perigosa, é que tem as substâncias. Porque o cigarro, estando parado em algum lugar, sem estar queimando, ele é inócuo, não faz problema nenhum. O que acontece é que quando há combustão, há fumaça, então você vai ter aquelas substâncias todas prejudiciais, ou seja, perto de 4.700 substâncias. Agora, a gente pode dizer que uma pessoa que é fumante pode conseguir parar de fumar só mesmo pela força de vontade, ou por ter decidido parar de fumar em casa mesmo, sem ter nenhum tipo de acompanhamento, ou é obrigatoriamente necessário que a pessoa procure um acompanhamento profissional? É, assim, eu vejo assim, a decisão de fumar, ela é única, é da pessoa mesma, é pessoal, né? E é intransferível. Agora, muitos fatores influenciam aí. Se ele convive com fumantes, vai ser uma dificuldade. Se ele usa bebida alcoólica, também seria outra dificuldade. E aí, assim, também depende muito do grau da dependência. Porque tem pessoas que têm uma dependência baixa, que fumam menos de 15 cigarros, aí essa aí dá para ele conseguir só. Agora, o paciente que fuma, além disso, a gente já sabe que tem uma dependência maior e com certeza vai precisar de apoio. Na verdade, eu acho que todos precisam de um apoio. Porque com você sendo apoiado e tratado especificamente, você se sente mais seguro, você tem menos, tem que diminuir a ansiedade, você tem menos irritabilidade, você tem maior probabilidade de conseguir o êxito. Inclusive o apoio da família, não é? Sim, isso, porque é um fator principal, né? Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela sua participação aqui conosco. A gente quer divulgar, então, o telefone do Centro de Referência em abordagem e tratamento do fumante, que é o 3242-5645, aqui em Belém, para você, então, obter as informações necessárias para ter acesso a esse tratamento que é disponibilizado pelo centro. Se você quiser sugerir, tem mais aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que o número é 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, doutora Fátima. Eu quero agradecer. E agora vamos falar de meio ambiente, uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Olha, historicamente aumenta, porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com seis brigadas de combate a incêndios florestais, duas delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Então, são terras indígenas, projetos de assentamento. Nós temos pessoas contratadas do local. em duas dessas brigadas, são formadas por indígenas para combater os incêndios florestais. Nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompone essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, no sul do Pará, região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive, em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimadas sem autorização é de mil reais por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1 milhão e 300 mil hectares de área embargada. A queimada legal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de mil reais por hectare, além das penas da lei, que aí vai ser comunicado o crime. É o Ministério Público Federal para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. Só lembrando que você pode sugerir reportagens e matérias para o Nazaré Notícias através do WhatsApp 988023444. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O dia ficará encoberto com pancadas de chuva no município de Jiparaná, no estado de Rondônia. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 34. No município de Itaituba, no estado do Pará, a sexta-feira será de sol entre nuvens. Temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. E em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o tempo será parcialmente encoberto e se manterá estável durante o dia. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima passa de 34. Até o mês de julho, o estado do Pará registrou mar de 532 mil infrações de trânsito. Dessas só as registradas aqui em Belém superam o número de 200 mil. Em plena avenida, governador José Malchero, o motociclista está sem capacete. O acessório, na verdade, parece apenas um adorno na moto. Minutos depois, outro condutor. Este usa o capacete, mas a passageira da motocicleta, não. A falta do uso de capacete está em terceiro lugar no ranking de infrações de trânsito aqui no estado. Entre as principais infrações registradas aqui no estado do Pará, somente nos primeiros sete meses desse ano, estão o excesso de velocidade, a falta do uso do capacete por parte de condutores e também de passageiros de motocicletas, bem como o avanço do sinal vermelho. Todas essas infrações acarretam em sério risco aos usuários do trânsito, não só de Belém, mas de todo o estado do Pará. Quando eu vou para a área das estradas, por exemplo, esse acidente, quando eu excedo muito a velocidade da estrada, nós estamos vendo aí na grande mídia realmente a questão dos acidentes de grande proporção nas estradas, porque o excesso de velocidade é muito maior. Quando eu transfiro para a área urbana, a questão prejudicial do excesso de velocidade é o quê? Eu não tenho como dimensionar o risco que eu estou causando, porque ali naquele momento na rua estão passando crianças, bicicletas, senhoras, então o risco que a pessoa está causando, não só a si, mas para todos aqueles que estão naquela área, realmente é muito alto. Com relação ao capacete, um equipamento provado, que mais de 70%, lógico, dependendo do acidente, que a pessoa tem, salvaguarda a sua integridade, a questão do capacete é um equipamento de segurança já testado e aprovado, que é favorável a questão do motociclista. Como o motociclista é o elemento motorizado no trânsito mais vulnerável, então realmente é obrigatório o uso do capacete, não só como mencionamos a questão da multa, mas com relação à questão da sua própria vida. O avanço de sinal também é uma conduta realmente muito perigosa. A feita que você avança o sinal, num outro sentido, vai um veículo em determinada velocidade e poderá causar, inclusive, danos de grande proporção. Então, vai haver uma colisão frontal, lateral, enfim, de grandes proporções. Então, são atitudes realmente de risco, não só como a gente faz o ênfase que é a questão do valor da multa e nem o dano patrimonial do veículo, e sim a questão da preservação da vida. O excesso de velocidade é a maior preocupação dos órgãos de trânsito. Houve um grande aumento no número de infrações registradas. De um total de 532 mil infrações, cerca de 200 mil multas foram por excesso de velocidade aqui no Estado. Como nós sabemos que a velocidade é um fator determinante para a geração de acidentes, não só de danos patrimoniais, mas também até a questão de vítimas fatais. Então, nós ficamos preocupados com esses dados e realmente estamos intensificando a questão da fiscalização para tentar coibir. E também o lado preventivo, né? Com os demais órgãos de trânsito, fazendo um trabalho forte de educação para tentar realmente uma redução desse quadro. E agora vamos falar sobre educação. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo ao curso de licenciatura Intercultura Indígena 2016 da UEPA. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro nos campings da Universidade em Tucuruí, Paragominas e Santarém. São ofertadas 150 vagas para candidatos indígenas que concluíram o terceiro ano do ensino médio. Entre os documentos exigidos no edital, o candidato deve apresentar uma declaração assinada por uma liderança indígena ou cacique da comunidade que comprove a ciência da inscrição do candidato. A previsão é que o resultado seja divulgado em dezembro. E você acompanha ainda nesta edição, Ministérios Públicos realizam campanha de combate à corrupção, a profissão de administrador, língua brasileira de sinais e a inclusão de pessoas surdas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de combate à corrupção. O Brasil possui altos índices de crimes contra a administração pública segundo dados oficiais da Organização das Nações Unidas e do Ministério Público Federal. Essa realidade motivou procuradores de todo o país a lançarem neste mês de agosto medidas legais contra a corrupção. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 200 bilhões de reais são desviados no Brasil por ano. Esse valor permitiria multiplicar por três os investimentos em educação, saúde e segurança em todo o país, afirma o Ministério Público Federal. Cansados de tanta corrupção e impunidade, os procuradores se uniram e pedem o apoio da população na campanha 10 medidas contra a corrupção. Exatamente, a ideia é essa. A gente tem uma insatisfação generalizada e a gente está hoje se perguntando o que vamos fazer, qual vai ser o resultado concreto da nossa vontade de mudança em todo o país. Então o Ministério Público Federal está apresentando para a sociedade uma proposta concreta. São projetos de lei que foram elaborados por pessoas que trabalham no combate à corrupção há vários anos, com uma experiência consolidada já, inclusive daquilo que não dá certo, daquilo que precisaria melhorar em nosso sistema. E a ideia é que a sociedade veja esse projeto como o dela, para a melhoria de um país melhor, para a construção de um país que efetivamente combate a corrupção e recupera o valor que é desviado do nosso país diariamente. Para quebrar o círculo vicioso de corrupção no Brasil, o Ministério Público Federal propõe mudanças legislativas. São 10 medidas propostas que agrupam 20 anteprojetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional. É um conjunto de 10 propostas, e elas abordam vários temas do nosso processo de combate à corrupção. Então, por exemplo, elas aumentam os prazos de prescrição, nós temos vários casos de corrupção em que a gente consegue a prova e a pessoa não é punida porque o processo demora e acaba prescrevendo. Ela acaba com recursos que só servem para demorar o andamento do processo. As propostas aumentam a pena de corrupção. Hoje, a pena de corrupção do Brasil é mais baixa do que a de roubo, por exemplo. Então, não faz sentido você ter uma pena para uma pessoa que deseja milhões mais baixa do que outro crime que às vezes não tem tanto impacto social como esse. Então, são 10 medidas que, caso aprovadas, traram um novo marco no combate à corrupção em nosso país. Ainda que algum parlamentar apoie as medidas, a aprovação final da lei é um processo difícil. Por isso, é importante coletar assinaturas e cartas de apoio. Ao todo, são necessárias um milhão e meio de assinaturas. E já tem gente fazendo a sua parte. Com certeza. Esses instrumentos constitucionais que nós temos para fazer efetivar os direitos que nós temos que são construídos pela Constituição, eles são fundamentais. E é necessário, por vezes, que como cidadão você se sinta parte e saiba principalmente como utilizar esses instrumentos. Então, eu acho que é um serviço social extremamente válido. Para aderir à iniciativa, basta acessar o site 10medidas.mpf.mp.br. Lá é possível imprimir a lista de apoiamento da campanha. O Congresso Nacional exige que as assinaturas sejam manuscritas. Depois de preencher este documento, ele deve ser entregue em qualquer unidade do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Em breve, escolas da região metropolitana de Belém também serão postos de coleta de assinaturas. O lançamento da campanha no Pará aconteceu na sede do Ministério Público do Estado. Participaram representantes de organizações sociais, como associações de classe, conselhos, sindicatos e representantes de órgãos de controle e fiscalização dos recursos públicos. Nossa associação são dos profissionais de contabilidade aplicada ao setor público. Então, o profissional de contabilidade já faz isso no seu dia a dia. A partir do momento que ele compõe as equipes de execução orçamentária e financeira, processo licitatório, a questão da elaboração dos orçamentos. Então, de certa forma, é um profissional que já traz na sua formação e no seu perfil as recomendações e orientações para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. No Estado, o Ministério Público coletará assinaturas em todas as unidades, inclusive nos municípios do interior. A ideia é conscientizar a todos sobre a corrupção. A corrupção tem que ser combatida por todos nós, pela sociedade civil, desde o primeiro espaço da formação da criança, dos jovens. Quando um pai dá um exemplo num cinema, ou num semáforo, ou em qualquer lugar, o exemplo tem que partir de toda a sociedade civil. Combater a lei dos espertos, combater a formação dos espertos, para que as medidas judiciais realmente tenham eficácia e a consciência coletiva seja maior no combate à corrupção. E para obter o modelo da ficha de apoio à campanha, basta acessar o site www.desmedidas.mpf.mp.br. As organizações e o cidadão comum podem imprimir, coletar as assinaturas e entregar a ficha em uma das unidades do Ministério Público Federal. Em Belém, o MPF fica localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 1476, no bairro do Marizal. E o telefone para informações é o 91, que é o código de área, 3299-0100. Os moradores do bairro da Nova Marambaia, aqui em Belém, recebem hoje a Feira Móvel das Centrais de Abastecimento do Pará, a CEASA. As barracas foram montadas no Centro Comunitário Nova Marambaia 1, localizado na Avenida Augusto Montenegro, quilômetro 1, para atender a população com a venda de produtos hortigrangeiros, a preços mais baixos. O atendimento inicia às 5 da tarde e segue até às 10 da noite. Além da venda de produtos, também haverá uma programação com dicas de alimentação saudável e degustação de sucos naturais. E agora uma informação importante para as mães de crianças de até 5 anos de idade. A campanha de vacinação contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto. Aqui em Belém, mais de 36 mil doses da vacina já foram aplicadas. A campanha de vacinação de imunização contra a poliomielite segue até o dia 31 de agosto nos postos de saúde de Belém. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em duas semanas de campanha já foram aplicadas mais de 36 mil doses da vacina. A meta é vacinar mais de 92 mil crianças com idades de 6 meses até os 5 anos. A poliomielite é uma doença viral que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. A Secretaria de Saúde informa ainda que é importante o responsável levar para carteiras de vacinação da criança. As salas de vacinação dos postos municipais de saúde atendem de 8 da manhã até às 5 horas da tarde. E no nosso quadro de profissões vamos conhecer a de administrador. E mesmo com vasta opção em áreas de atuação, o profissional precisa de qualificação. Os administradores organizam, planejam e orientam o uso dos recursos de uma empresa. Planejam atividades para organizar cada setor. O objetivo é evitar falhas de comunicação, a escassez ou o excesso de empregados, além de gastos desnecessários. No Pará, eles são mais de 15 mil profissionais. Tem pessoas que já nascem com o dom, com o dom do gerenciamento. Então, a técnica, a faculdade é apenas um borilamento, um reforço a esse dom. Porque você vê, a nossa profissão, ela tem um leque muito grande. Ela é sistêmica. Ela atua em diversos mercados. Ele tem que ter uma formação sistêmica em tudo. Ele tem que conhecer um pouco de engenharia, ele tem que conhecer um pouco de medicina, ele tem que conhecer, inclusive, outras profissões. A profissão foi criada há 50 anos no Brasil. É considerada a única no mundo com tantas opções de atuação. São cerca de 20 áreas, entre elas, turismo, imóveis, condomínios, hospitais, agroindústria, informática, comércio, marketing e terceiro setor. As áreas de recursos humanos e financeiro oferecem mais oportunidades ao trabalho do administrador, sejam elas no setor público ou privado. E como a concorrência é grande, o diferencial é para aqueles que possuem qualificação. Profissionais que possuem no currículo cursos de especialização, MBA e pós-graduação, têm mais chances e melhores salários. A área pública absorve 45% da mão de obra dos administradores. Porém, poderia ser mais, explica o presidente do Conselho. Na área pública, nós temos um problema muito sério, que são os cargos de confiança. Então, uma lei que foi criada para atender a área pública, dentro dela tem dificuldades. Os cargos comissionados, os gestores estão colocando pessoas que não possuem qualificação profissional. Ora, mesmo sendo comissionado, ele tem que atender o que dispõe a lei. Então, aquele que criou a lei, viola a própria lei. Porque quando eu coloco uma pessoa desqualificada, eu estou indo contra o anseio da sociedade. Para regularizar a situação, o Conselho Federal de Administração propõe um projeto de lei com mudanças nas atribuições dos administradores, nas exigências para o exercício da profissão e nas regras para o funcionamento dos órgãos. A valorização do profissional ocorre na medida em que se percebe a importância do administrador para uma empresa. O acadêmico, quando entra na instituição, ele já deveria ir para o mercado. Vai para o mercado. Eu dei consultoria gratuita, há muito tempo. Vai para o mercado, porque o mercado te ensina, o mercado pratica. Olha, eu tive estagiários aqui no Conselho, no primeiro semestre, que chegaram e encontraram uma dissonância muito grande entre o que a faculdade estava ensinando e a aplicação no mercado. Não bate, porque aquele que ensina precisa estar no mercado. E a maioria não está no mercado. Como é que eu vou ensinar mostrar uma coisa no papel que eu nunca senti, eu nunca vivenciei. Então, que ele tenha a vivência daquilo que ele pretende abraçar. Aí ele vai dar certo. Só lembrando que você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 98802-3444. Começa hoje, na cidade de Mojú, no Nordeste do Estado, a atividade chamada de Pano Município, que é uma extensão da 19ª Feira Pana Amazônica do Livro. A programação ocorre até às 5 da tarde no Ginásio Municipal. Essa será a primeira vez que o projeto é levado para a cidade e o objetivo é valorizar as obras de escritores paraenses para promover interação entre eles e estudantes de escolas públicas. O projeto vai homenagear vários escritores, entre eles, a escritora de literatura infanto-juvenil, Eliana Barriga. E agora vamos falar de educação. A língua brasileira de sinais foi criada para promover a inclusão de pessoas surdas, como qualquer outra forma de comunicação, apresenta uma estrutura gramatical própria. O grande desafio de profissionais da educação é tornar a língua conhecida e utilizada em sala de aula para promover a inclusão de pessoas surdas. Na sala de aula, o professor Jerickson procura construir com seus alunos vocabulários, de modo que possam escrever textos na língua portuguesa sem dificuldades. Para entendermos melhor, acontece da seguinte forma. Esses alunos são surdos. Foram alfabetizados na língua brasileira de sinais, onde sujeito, verbo e predicado, por exemplo, não assumem a mesma forma da língua portuguesa. É preciso sempre ter conhecimento que a língua de sinais brasileira, a língua brasileira de sinais é uma língua própria. Tem as suas gramáticas, suas regras, suas estruturas próprias. Aí a língua de portuguesa é outra língua, com suas gramáticas e regras próprias. Aí, então, tem gente que pensa que a língua de sinais é apenas uma forma de traduzir a língua portuguesa para a forma de sinais. Não, é completamente diferente. Então, aí vem o desafio, o principal desafio que temos é isso. Os surdos foram educados na sua língua materna, que é a língua brasileira de sinais. O professor percebeu a dificuldade na convivência com os amigos. Ele ficou surdo aos 11 anos, mas por ter sido ouvinte antes, conseguia compreender melhor os textos e a gramática, mas viu a dificuldade dos amigos nesse sentido de construção de textos e entendimento da língua portuguesa. Através das minhas experiências, como eu vejo, eu acho que é necessário a escola, que a escola possa adaptar, a tendência de adaptar, o currículo dela para que o surdo possa ter um melhor aproveitamento na língua portuguesa. Então, para mim, é uma coisa que já deve começar desde as terem de iniciais do surdo, aproveitamento na língua portuguesa para que assim, por chegar a um certo nível, entende que eles possam absorver melhor o ensino que atualmente não está acontecendo. A língua de Senas tem como objetivo promover a comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes. A Libras, após anos de lutas, foi oficialmente reconhecida como segunda língua oficial do país, com a promulgação da Lei 10.436 de 2002 e o Decreto nº 5.626 de 2005, que propõe alterações nos currículos dos cursos de licenciaturas e fonaudiologia. Com isso, a pessoa surda passa a ganhar mais espaço na sociedade como cidadão. Hoje, a principal preocupação está na adequação dos currículos escolares para atender os estudantes surdos no ensino regular. Faltam, por exemplo, nas escolas públicas, intérpretes. Mas intérprete não é professor. O ideal mesmo era que o professor fosse capacitado para atender as necessidades de ensino dessa população. É necessário conhecer e analisar a legislação no que tange a formação em Libras e como se dá a aplicação desta na educação de surdos, como a realidade escolar de uma pessoa surda após tantas modificações benéficas na legislação. Mas o que se observa é que há um abismo entre a lei e a realidade. Devido à falta de formação do professor em Libras, o processo de desenvolvimento dos alunos surdos em alguns casos é comprometido. Laís, por exemplo, só aprende no ensino regular aquilo que está escrito no quadro. Na sua escola não há intérprete e os professores não sabem a língua de sinais. Como um professor vai saber trabalhar o currículo que pede muito de um professor para que ele possa passar para um aluno e também se preocupar com aquele aluno surdo que está lá. Temos a saída que é o intérprete, mas mesmo que tenhamos um intérprete são muitos conteúdos para trabalhar juntamente com um aluno surdo. Também fica difícil porque intérprete não é professor, a não ser que o professor seja intérprete. Então, além do currículo era necessária a formação do próprio professor para que ele possa, para que o surdo possa realmente aprender alguma coisa. Apesar dos avanços na legislação, a realidade nas instituições de ensino com surdos permanece inalterada, gerando exclusão. É importante o compromisso com a formação de profissionais na área para que assim o processo de inclusão de surdos seja pleno. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou matéria, pode enviar pelo WhatsApp 988023444. Ou se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus